Te ver e não te ter Me dá um desespero Me afastei de você Só porque tenho medo Mas amor, vem cá Não faço comigo não Vou te deixar Eu digo que já tô em outra Eu que dou beijo na boca Só pra te esquecer Só pra te esquecer Me faço sentir difícil a dor Mas se é pra ficar na boa Eu fico com você Eu fico com você I didn't think I'd keep Feeling this pain for so long So I pushed you away Only because I'm scared But now, one step at a time You never seem to leave my mind We intertwined I tell myself this love is over But whenever you come over I'm lost without a clue As if I am see-through I see your face, I hear your voice Clearly I don't have a choice I'm never over you I'm never over you Eu digo que já tô em outra Eu digo que já tô em outra I tell myself this love is over Só pra te esquecer Só pra te esquecer I see your face, I hear your voice Mas se é pra ficar na boa I'm never over you I'm never over you I'm never over you Tchau, tchau.